Olá, meu nome é professora Paula. Eu sou professora da Universidade Federal de Rio de Janeiro e da Faculdade de Fisioterapia. E hoje eu vou falar para vocês sobre curvas prognósticas para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Bem, uma das primeiras perguntas que nossos pais quando chegam para o tratamento fisioterapêutico nos fazem, é se o filho deles vai andar. E essa é uma questão bastante conflituosa, né? Porque a gente realmente sempre fica nos sentindo uma sanuca de pico para responder essa pergunta. Mas hoje a gente conta com a ciência para nos ajudar a chegar a essa resposta para nossos pais. Então, um dos primeiros estudos que surgiram para poder nos basear em evidências para responder essa pergunta veio em 2002 com estudos do Peter Rosenbaum, publicado na JAMA, onde ele estudou o prognóstico para função motora grossa em crianças com paralisia cerebral e com isso ele criou as curvas de desenvolvimento motor. Esse estudo, então, ele foi fundamentado justamente pela grande questão relacionada ao questionamento dos pais sobre a severidade da condição clínica e se a criança seria capaz ou não de andar. As estimativas da probabilidade de andar até então era estimada sobre a capacidade de uma criança adquirir a capacidade de dar dez passos independentemente ou sem suporte aos cinco anos ou mais de vida. Era uma prerrogativa um pouco longo demais de se esperar e, na verdade, causava bastante ansiedade aos pais. Em 2000, houve as curvas motoras de palizano e colaboradores baseados em um estudo de coorte, ou seja, um estudo transversal, populacional, de acordo com a gravidade de diferentes níveis de GMFCS e já foram um avanço nesse sentido. Esse artigo, então, publicado em 2002, ele descreve os padrões de desenvolvimento motor de uma amostra comunitária de crianças com paralisia cerebral que foram acompanhadas prospectivamente ao longo do tempo. E o GMFCS, o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, foi utilizado para criar os gráficos motores, limitando a função motora grossa pela severidade da função motora e, dessa forma, estabelecendo o prognóstico do desenvolvimento motor. Então, foram utilizados 19 centros, 19 ambulatórios públicos de reabilitação infantil em Ontário, Canadá, onde, no início de 1996, crianças que nasceram há pelo menos 10 anos foram convidadas a participar e elas, nesse momento, não poderiam ter recebido nenhum tratamento invasivo, como toxina botulínica, risotomia ou a incidência de baclofen intratecal. Inicialmente, então, foram estratificadas e recrutadas 2.108 crianças. Dessas, 1.304 foram estratificadas por idade e pelo nível do GMFCS. O objetivo, então, era que 15 crianças, de acordo com a faixa etária ou a severidade, de acordo com a figura dos níveis 1, 2, 3, 4 e 5 do GMFCS, fossem atingidos. No final, então, 657 crianças conseguiram concluir o estudo, sendo 183 crianças no nível 1 do GMFCS, 80 no nível 2, 122 no nível 3, 137 no nível 4 e 135 no nível 5. Então, aqui estão os critérios de certificação, conforme eu acabei de falar. Bem, as medidas de desfecho que foram utilizadas foram, então, o GMFCS, que classificou o nível de severidade, e para acompanhar o desempenho motor ao longo do tempo, foi utilizado o GMF-M66. Para garantir o controle de qualidade dos procedimentos, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, onde todos os pais e participantes assinaram e concordaram com sua participação. O nível de severidade, então, foi acompanhado pelo GMFCS e, anualmente, os avaliadores tiveram sua confiabilidade testada. E o GMF-M66 foi feito a cada 6 meses em crianças menores de 6 anos e, em um período de 9 a 12 meses, em crianças maiores de 6 anos. A análise de dados criou modelos não-lineares de desenvolvimento motor, que foi estimada por um modelo não-linear com efeitos mistos para cada criança, para as crianças em cada nível do GMFCS, dos 5 níveis do GMFCS. Os resultados, então, foram realizados 2.632 avaliações com o GMFCS, então, pelo menos 4 observações por criança. E, com isso, 5 curvas de desenvolvimento motor diferentes foram caracterizadas para cada classificação do GMFCS. Então, aqui são as curvas e a gente pode observar que as curvas do nível 1, elas apresentam a melhor chance de evolução motor, ou seja, as crianças apresentam um pico melhor de desenvolvimento motor ao longo dos anos, depois elas estabilizam e isso vai progressivamente diminuindo ao longo dos níveis de GMFCS. As crianças de nível 2 também apresentam um bom pico de desenvolvimento, depois nível 3, 4, 5. As crianças que apresentam menor chance de desenvolvimento motor ao longo dos anos, tá? O que a gente também vê aqui? Que essa linha, essa linha contínua aqui, representa onde 90% das crianças já alcançaram o seu desempenho motor máximo, representando aqui no nível 1, até os 4 anos e 8 meses, a gente espera que é 90% das crianças nessa faixa etária já tendo alcançado a sua maior desenvolvimento motor e essa idade também vai progressivamente diminuindo de acordo com a severidade, né? Ou seja, crianças com menor comprometimento motor tem mais chance de apresentar melhores desempenhos ao longo do tempo. E as crianças com maior gravidade motora evoluem menos em menos tempo. Elas têm o seu pico de desenvolvimento motor até os 2 anos e 7 meses. A gente já sabe o prognóstico motor dessa criança, tá? E a gente também observa que aqui é onde 50% das crianças apresentaram o seu melhor desempenho motor, tá? Bem, outra grande contribuição que esse estudo trouxe pra gente foram os diamantes do GMFM, tá? O que que isso representa, né? São itens do GMFM 66 que eles indicam pra gente fatores prognósticos. Ou seja, se aplicar somente esses itens em determinadas faixas etárias, eu consigo observar como que a minha criança tá evoluindo e o que eu esperaria que ela alcançasse ou não de acordo com o seu nível do GMFCS. Então, vamos lá. Uma criança com diamante, pra ela ter o diamante A, o que que eu espero ela, que ela apresente? O item 21, que é do GMFM 66, que é manter a cabeça na posição vertical com suporte de troca, tá? Então, esse item 1, diamante A aqui, tá? O que que eu espero nisso? Eu espero que a criança aqui em torno de 1 ano de idade, ela me apresente essa característica, tá? Que é levantar a cabeça com suporte de troca. Se a criança, até 1 ano de idade, apresentar isso, tá? Ela tem grandes chances de vir evoluir pra ser uma criança nível 4, 3, 2 e 1. Se a criança, até 1 ano de idade, não apresentar isso, possivelmente ela é uma criança nível 5, tá? Então, uma criança que não tem controle de cabeça até 1 ano de idade, possivelmente uma criança nível 5. O segundo item, diamante B, tá? É um dos mais importantes. Sentar sem suporte por 3 segundos, tá? O que que eu observo isso, tá? Que é o sentar sem apoio, tá? Se a minha criança for capaz de sentar sem suporte até 2 anos de idade, ela tem grandes chances de andar, tá? Então, a criança que senta sem apoio até os 2 anos de idade, ou ela vai desenvolver uma marcha quando a dor, ou sem apoio. A criança que não senta sem apoio até os 2 anos de idade, possivelmente vai ser uma criança cadeirante, tá? Que é uma GMFC-S4 ou 5, tá? Então, isso me guia na hora de orientar a minha família. O que que eu tenho que orientar com essa família se essa minha criança com 1 ou 2 anos de idade ainda não controla a cabeça e não senta sem suporte? Essa família, ela tem que investir em outras formas de mobilidade. Em carros motorizados, carrinhos motorizados, uma cadeira de rodas com bom suporte de tronco, um estabilizador pra permanecer de pé, um andador com suporte de tronco, pra poder praticar a mobilidade precoce dos membros inferiores, pra ter uma boa formação de quadril, né? E aí, de trabalhar o quadril, que vai ser uma próxima aula que eu vou falar pra vocês, né? Então, eu tenho que permitir outras formas de mobilidade pra essa criança. Eu não tenho que pensar na mobilidade apenas como uma marcha independente. Eu tenho que proporcionar mobilidade de diferentes formas, tá? Então, se eu sei disso precocemente, até 1 ou 2 anos de idade, eu direciono a minha intervenção pra isso. Eu não fico esperando até os 5 anos de idade pra orientar essa família, porque aí pode ser tarde. Uma criança que tem o diamante C, que é o item 69, dar 10 passos sem suporte, tá? Até os meus 3 anos de idade, é uma criança que vai andar sem apoio. É uma criança de MFCS 2 ou 1. Agora, se ela não foi capaz de dar 10 passos sem suporte até 3 anos de idade, é uma criança que vai usar o andador, tá? Ou o que é uma criança cadeirante. Então, eu também já direciono a minha família pra eu pensar em outras formas de mobilidade. Vamos adaptar esse andador, vamos investir num bom andador, um andador traseiro, que é um andador de alto custo, tá? E por fim, o diamante D, que é descer escada, 4 degraus, ordenando pés com braços livres. Esse é o item 1 dos itens mais difíceis do teste, tá? Isso eu espero que uma criança consiga fazer, olha lá, entre 4 e 5 anos de idade. Se essa criança alcançou esse desempenho, com certeza ela é uma criança super leve, uma criança de MFCS 1, tá bom? Bem, então esse foi o primeiro estudo que acompanhou padrões de desenvolvimento motor de crianças com PC baseados em um acompanhamento longitudinal. Ele usou um sistema de classificação válido, que foi o GMFCS, que tinha sido criado em 1997, e um teste sistematizado, que é o GMF-EM. E ele influenciou diferentes formas, ele não investigou influentes tratamentos, como toxina botulínica, isotomia, dracoflen. E na época eram bem pouco estudados, nessa época, tá? Esse estudo também ajuda os pais para entender o desenvolvimento motor de seus filhos, o progresso prognóstico motor. E o estudo foi realizado sem o uso de equipamentos adaptativos. Ou seja, ele realmente poderia estar olhando limites inferiores da função motora. Então, é um estudo que olhou, que expiu para todo o desenvolvimento motor, acontecia em torno de 7 anos de idade. Ou seja, 90% do melhor desempenho nessa idade. E não foi estudado o impacto na participação social. As curvas não falam sobre a qualidade do movimento. E os estudos com adolescentes, nessa época, ainda não tinham sido realizados. As curvas, então, são importantes ferramentas pro prognóstico das funções motoras de crianças com PC. E espere-se que estudos futuros, né, investigassem a validade da curaça e a utilidade dessas curvas. Porém, né, esse estudo foi realizado no Canadá há 20 anos atrás. Bem, depois desse estudo vieram diversos outros estudos, né? Então, esse estudo aqui de Hannah, veio em 2008, 6 anos depois, utilizando essas curvas de referência para a função motora grossa. Traçando, então, curvas de percentis para a descrição clínica e vendo, então, a evolução ao longo do tempo de crianças com PC, tá? Então, ele pegou essas mesmas curvas e tentou ver se, dentro do mesmo nível do GMFCS, a gente poderia ter diferenças de níveis entre eles, tá? Isso foi muito interessante, porque é muito comum a gente observar assim, ah, mas minha criança com o GMFCS 1, ela, o GMFCS 2, por exemplo, tem horas que ela muda de nível, ela vira GMFCS 1. Não é isso. Na verdade, a criança tem momentos que ela apresenta melhor desempenho e tem momentos que ela apresenta pior desempenho, tá? O que que é isso? Ela muda a sua, a sua, o seu desempenho motor dentro do mesmo nível, mas isso não muda ela de nível do GMFCS. A gente vê que as curvas em muitos momentos, elas são sobressalentes, mas ela ainda se mantém no mesmo nível. Então, uma criança com o GMFCS 3, por exemplo, que tá sempre usando andador, tá? Mas, ela não consegue mudar de nível, ela não vai largar o andador, tá? Ela não consegue andar sem apoio, ela não consegue desempenhar atividades esperadas por uma criança sem o uso do andador, tá? Então, a gente consegue perceber isso quando a gente observa essas curvas. Esse próximo estudo investigou a estabilidade e o declínio da função motora grossa entre crianças e adolescentes com paralisia cerebral entre 2 e 21 anos, tá? O que que eles observaram, né? Eles pegaram, então, as mesmas crianças que tinham sido seguidas naquela época, né? 657 crianças que foram seguidas em... Daquela época do estudo de 2002. E observaram que após a adolescência, elas apresentam uma piora progressiva, principalmente nos níveis de MFCS 3, 4 e 5, tá? E essa piora, ela acontece até o início da vida adulta, tá? Não é uma piora muito grande, mas é uma piora que acontece. E isso, na verdade, implica até na adaptação que foi necessária na classificação dos MFCS, né? A gente hoje sabe que crianças nível 3, 4, 5, principalmente, elas têm maior flexibilidade na opção de mudança de formas de locomoção na utilização de dispositivos de mobilidade entre esses níveis. Tá? Isso a gente observa, principalmente, pelos scores obtidos ao longo do tempo nessa classificação, nesse teste, no teste do GMFM ao longo do tempo. Outra característica que foi utilizada, né, em estudos futuros, foi pegar o GMFM ao longo do tempo e foi calculado um índice de score, né? Pra gente poder observar a evolução real que as crianças apresentam ao longo do tempo. Por quê? Hoje sabe-se que as crianças com paralisia cerebral, realizando fisioterapia convencional, elas vão evoluir ao longo do tempo. Na verdade, a gente não consegue nem excluir se é fazendo fisioterapia ou não. Porque, na verdade, todas as crianças estão inseridas em algum processo de reabilitação, né? Então, a gente tem que a criança com paralisia cerebral, ela tem uma evolução natural daquela condição de saúde. Elas vão evoluir de qualquer forma, vamos dizer assim, tá? Então, a gente consegue observar que em cada pontinho desse, ao longo do tempo, GMFCS 1, 2, 3, 4, 5, a gente observa um score, tá? E uma diferença entre esses scores. Então, pra cada um desses níveis, em cada faixa etária, é esperado que a criança tenha um percentual de evolução, tá? Então, pra gente atribuir que determinada intervenção teve um efeito maior naquela evolução daquela criança, essa evolução tem que ter sido maior do que o esperado naturalmente pra aquela criança obter de evolução, tá? Então, isso é importante na hora da gente olhar a evolução ao longo do tempo entre os programas de intervenção propostos aí na prática clínica, tá? Ok? Então, tem diferentes gráficos aí que são dispostos nesse artigo, assim como uma calculadora online pra gente poder aplicar, tá? Bem, e ainda conseguiram esses estudos nortear os estudos futuros sobre trajetórias de mobilidade, de autocuidado em crianças e adolescentes com paralisia cerebral, né? Mostrando, então, de acordo com o PED, pelo GMFCS, que as crianças também entre os diferentes níveis apresentam diferenças aí na evolução ao longo do tempo, né? Nas trajetórias de autocuidado, utilizando outras ferramentas como o engajamento da criança em atividades de vida diária, né? Também mostrando que crianças de nível 1, 2 e 3 apresentam melhor desempenho do que crianças de nível 4, 5, né? Então, isso tem sido cada vez mais investigado, tá? E também atividades de participação, tá? Mostrando, principalmente, aí que crianças 1, 2 e 3 tendem a ter maior participação, né? Ainda tem a criança de nível 4, maior participação do que as crianças de nível 5, tá? Bem, por tudo exposto até agora, o que a gente observa, né? Que a gente ainda tem uma grande lacuna na literatura, de diferenças entre capacidade de desempenho, né? O que a gente consegue perceber com esses testes padronizados aí, muitas vezes, a gente observa em consultório, né? Em ambientes padronizados, é diferente da gente realmente repetir o que a criança é capaz de fazer no seu ambiente real. A gente ainda tem pouquíssimos ou nenhum estudo em países em desenvolvimento como o Brasil, né? A gente não sabe o que acontece nas nossas crianças aqui no Brasil de baixo nível socioeconômico, crianças que dependem do SUS, crianças que dependem e apresentam dificuldades de acesso a dispositivos de tecnologia assistiva, dificuldades a terem diferentes modalidades de tratamento, crianças que têm barreiras para a sua funcionalidade, tá? Então, a gente ainda precisa de um estudo populacional brasileiro para criar curvas de mobilidade, de autocuidado e outras habilidades próprias para crianças com PC no Brasil relacionar essas curvas com fatores contextuais. Então, o contexto socioeconômico brasileiro, será que ele influencia, de forma positiva ou negativa, a capacidade e desempenho de crianças e adolescentes com PC? Uma pergunta que ainda tem que ser esclarecida. E quais as relações entre os diferentes componentes de funcionalidade dessas crianças e os fatores contextuais de acordo com cada subclínico e cada classificação de PC? Então, para isso, eu estou coordenando aqui um estudo brasileiro, juntamente com um grupo de nove pesquisadores do Brasil, juntamente com o Dr. Peter Rosenbaum, no Canadá, e o professor Bob Palisano, nos Estados Unidos, em que a gente pretende investigar e criar curvas de funcionalidade e trajetórias para crianças e adolescentes com paralisia cerebral, né? Aqui no Brasil. Vai chamar Participa Brasil, né? O nosso protocolo já está publicado. E esse estudo, ele pretende, então, investigar diferentes componentes da CIF, né? Vendo, então, a relação entre estrutura e função do corpo, atividade, participação e fatores contextuais. Num estudo prospectivo, que pretende acompanhar durante quatro anos as crianças e adolescentes com paralisia cerebral aqui no Brasil. E a gente conseguir investigar a relação entre eles e criar essas curvas aí de funcionalidade e ver se as nossas crianças têm o mesmo prognóstico das crianças canadenses, né? A gente quer crer que a gente hoje baseia-se nessas curvas hoje utilizadas no Canadá, né? Para guiar a nossa prática clínica e a gente espera que a gente ainda possa, de forma otimista, ter prognósticos semelhantes, né? Apesar de saber que a gente conta com fatores socioculturais muito piores do que os países canadenses, né? Mas a gente espera realmente conseguir nortear melhor a nossa prática clínica e, com isso, direcionar melhor as nossas intervenções, né? Então, a gente vai estar aplicando diversos instrumentos bem conhecidos aí da prática clínica. São todos baseados em pesquisas científicas, aplicados frequentemente aqui no Brasil, onde a gente vai estar investigando crianças de MFCS 1, 2, 3, 4 e 5, né? Classificando entre 0 a 18 anos essas crianças, aplicando junto com os cuidadores e com as famílias e com as crianças testes padronizados para investigar função corporal, atividade, participação em diferentes domínios, né? E o que a gente espera, então, é identificar as principais incapacidades de crianças e adolescentes com PC brasileiras, entender a natureza e evolução das mesmas e influência dos fatores ambientais sobre essas incapacidades, criar as curvas de referência de capacidade de desempenho dessa população e ajudar a delinear políticas públicas baseadas em evidências para melhorar o atendimento a essa clientela em diferentes estados de vida de acordo com o seu prognóstico, né? Esse é o nosso grupo aqui do Brasil, então, a professora Aline Toledo, da UNB em Brasília, professora Aguimar Longo, da Federal do Rio Grande do Norte, professora Ana Cristina Camargo, da UFMG, professora Ana Colina de Campos, da UFSCar, Hércules Leite, da UFMG, Kenny Almeida IUP, da UNB também em Brasília, professora Rafaela Moreira, da Federal de Santa Catarina, professora Rosane Moraes, da Federal do Vale de Aguichonha, do Vale de Aguichonha, no Corinto, e eu aqui da UFJF, professora Peter Rosenbaum, da Canchard, professora Bob Palizano, da Drexel University. E esse estudo foi recém-financiado agora pela FAPMI e pela Justiça do TPSUS, onde a gente acabou de receber, ou espera receber integralmente, o valor de R$ 148.348,35, para a gente poder realizar essas avaliações de forma padronizada em nossas crianças. Muito obrigada e eu estou à disposição.